E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro, você está no meu canal Games em Séries e é o seguinte... Bora trazer aqui um joguinho pra vocês, que vocês gostam demais, jogo divertido da... Hum, mano... A paradinha aqui tá ao contrário, peraí... Ei, 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 ei... Estou tentando... Bom... Esquece, esquece... Seguinte, rapaziada, eu estou trazendo aqui pra vocês no canal... Rocket League... Rocket League... Rodando na GTX 1050 Ti... É... Tá rodando em 60 FPS... Eu tenho aqui o que tá liberado aqui pra mim... Hum... Metalizei... É... É esse mesmo, é esse mesmo... É... É... É esse... Ué, mas... Caralho... Não... Eu não mudei a porra do negócio... Mostei aí, mano... Bom... Tá... É... O que que eu tava falando? Ah, tá... Vamos ver aqui qual é a configuração de vídeo... Que estamos jogando... Estamos jogando full screen high quality... Estamos jogando ou não... É, não é o... High performance seria o... O top... Não... High quality... High performance... High quality... High performance... Vamos ver se é isso aí, mano... Bom... Está tudo dando full... Full... Full time... É... É... Não... Tio... Eu não quero... Ou... Vou achar uma partidinha aqui... Sobre rodando a 60 fps... Please select a playlist... Vai... Que que eu selecionei aqui... Caralho... Ah, tá... Tô procurando a partida aí... Não... Manjo muito de Rocket League... Eu tenho Rocket League porque eu... Eu ganhei quando eu comprei a placa, né... Ganhei o código do jogo... De graça... Então... É um jogo aí que eu não jogo muito... Opa... Olha lá... Barulhinho... Legal... Olha... Caiu... Caiu... 15 fps... Não gostei... Opa... Agora voltamos de novo... A 60 fps... Olha a porra da bola... Eu encerro a bola... Eu encerro a bola... Eita... Tomei uma pancada aqui... Tiozão... Vai pra lá... Arrombado... Eita... Os caras querem explodir aqui... Eita... Tomei uma pancadinha... Tomei uma pancadinha... Tomei uma pancada... Eu não sei jogar esse jogo... Não... Ah... Mano... Tomei uma pancada... Mais um... Tomei... A paração... Ei... Falta lá... Todos rambados... Galera... Tão rodando a 60 fps... Tá rodando... Bonito Eita Caramba mano Como assim velho Aff que sacanagem Eita filha que mais boa Não sei pra onde Eu não sei Isso vai 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 Ah maluco tirou mano Olha a bola Sai Sai Não maluco você jogou a bola lá pro outro lado esse animal Não Não é bola Não é bola Não é bola Não é bola Passa na alma. Ah, mano, tomamos um gol. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Olha isso. Vamos zoar. Vou bater nesses caras. Eu fudei no meio do cara ali, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah! Eu quero destruir o cara, mano. Eu quero destruir. Eu quero destruir o cara ali. Aos que eu tenho. O Negocio Set. O Negocio Season 1. O Negocio Set. 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 Eu sou ruim demais nesse jogo Eita, quase que eu marco um gol contra ali Puxa, derrubei meu companheiro Só diversão, isso mesmo Nossa, eu não fiz nada Não marquei ponto, não marquei porra nenhuma Caralho, meu ping tá alto, hein? 152 Bom pessoal, isso aí foi o Rocket League Rodando a GTX 1050 Ti Rodou a 60 FPS tranquilamente No full Tá, não deu lag, não deu nada Só meu ping aqui que tá alto, eu não sei porquê Mas Fico por aqui Beleza? Pessoal, eu sou o Pedro Esse foi mais um vídeo Até o próximo Fui